Olá, hoje nós vamos aprender o alfabeto. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Letra A, A de anjo, anjo, A de abacaxi, abacaxi, abacaxi. Letra B, B de bola, bola. B de bola, B de bola, B de bola, B de bola. B de bola, B de bola, B de bola, B de bola. Letra C, C de cachorro. Cachorro Letra C de cavalo Cavalo Letra D D de Dragão Dragão D de Doninha Doninha Letra C de Cachorro C de cavalo Letra D de Dragão D de Doninha Letra E E de Elefante Elefante E de Esquilo Esquilo Letra F F de Fada Fada F de Fada Foca 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 Letra E de Elefante E de Esquilo F de F de F de Foca Letra G G de G de Girafa 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 G de Gato 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 Letra H H H de H de H de H de H de H de Letra G de girafa, G de gato, H de hipopótamo, H de hiena. Letra I, I de ilha, Ilha, I de índio, Índio. Letra J, J de jacaré, J de jumento, jumento. Letra I, I de ilha, I de índio. Letra J, J de jacaré, J de jumento. Letra K, K de carti. Carti, K de quínguio, quínguio. Letra L, L de leão, Leão. L de leão, L de leão, L de leão, L de leão. Lepardo. Letra M, M de macaco. 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 M de menino. Menino. Letra N, N, N de navio. N de narco. Navio. N de navio. N de narval. N de narval. N de macaco. M de menino N de navio N de narval Letra O O de Ovelha Ovelha O de Orangotango Orangotango Letra P P de Panda Panda P de Pato Pato O de Ovelha O de Orangotango P de Panda P de Pato Letra Q Q de Q de Q de Quadriciclo 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 Q de Queijo Queijo Letra R R R de R de Raposa 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 R de Rato Rato Letra Q de quadriciclo QD queijo RD raposa RD rato letra S SD sapo sapo SD salamandra salamandra letra T T D tartaruga 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 T de tigre tigre S de sapo S de salamandra T de tartaruga T de tigre letra U U de U de unicórnio unicórnio U de urubu 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 letra V letra V V de Vaca 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 V de vovô 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 U de unicórnio U de urubu letra V de Vaca letra W W de bombate bombate W de W de W WhatsApp W WhatsApp letra X X de xícara xícara x de xadrez xícara xícara letra W de Vombate W de WhatsApp letra W X de xícara X de xandrez Letra Y Y de Iaqui Iaqui Y de Youtube Youtube Letra Z Z de Zebra Zebra Letra Z de Zorrilho Zorrilho Letra Y de Iaqui Y de Youtube Letra Z de Zebra Z de Zorrilho 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 Letra A A, D Anjo Anjo Letra B B, D Bode Bode Letra C C, D Castor Castor Letra D D, D Dinossauro 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 Letra E E, D Esquilo 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 Letra F F, D Flamingo Flamingo Letra G G, D Gato Gato Letra H H, D H, D Hiena 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 Letra I I, D I, 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 I Nota de javali 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 Wow! Letra de javali Letra de javali Letra de javali Cacapô Cacapô Wow! Letra de javali Letra de javali Letra de javali L de leão 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 M de menina 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 Letra de javali Letra de javali Letra de javali Letra de javali M de javali Letra P P, D Panda Panda Letra Q Q, D Guachi Guachi Letra R R, D Rato Rato Letra S S, D Sereia Sereia Letra T T, D Tigre 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 Letra U U, D Urubu 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 Letra V V, D V, D Vision 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 Letra W W, D W, D Bombat 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 Uou! Letra X Letra X X, D X, D Xofrango 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 Letra Y Letra Y Y, D Y, D Y, AQ Y, AQ Y, AQ Y, AQ Y, AQ Y, AQ Z Letra Z Z Z, D Zorrilho 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 Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal.